Fala, galera! Simplesmente saiu a primeira crítica de The Ones Relief, a crítica do Cameron Bonomolo, do Comicbook.com. Durante o dia vão sair outras críticas, vai ser do Julián Queno, vai ser da Serenirina, e eu irei trazer aqui, galera, simplesmente aqui, ó, em outros vídeos, também pra gente poder reagir à crítica dos outros que já assistiram 4 dos 6 episódios de The Ones Relief. Galera, tô completamente improvisado aqui, dá pra perceber, mas bora lá, se eu não li a crítica ainda, tá? Ah, iremos simplesmente ler e reagir ao mesmo tempo junto com vocês aqui, ó. Vamos lá, ele começa dizendo que The Ones Relief é épico, emocional e explosivo. Sempre foi uma questão de voltar pra você, em toa Rick Grimes para Michonne. Anos depois de Rick se sacrificar, liderando uma horda de walkers, até uma ponte que explodiu pra salvar sua família e amigos na 9ª temporada, The Ones Relief pega Rick no CRP, Pacific Republic of Philadelphia. Jade, secretamente, salvou o Rick do leito do rio e o transportou a bordo de um helicóptero pilotado pelos militares da República Cívica, um misterioso grupo de três anéis que opera com o código. Segurança e sigilo acima de tudo. Ninguém sai ou escapa, nunca, explicando a ausência de oito anos de Rick, agora trabalhando duro para eliminar walkers, chamados de delts, como consignário Grimes. Ele está sob comando do tenente-coronel Donald Okafor, do CRM, que lembra Rick, não há escapatória para os vivos. Seis anos depois da ponte, Michonne encontrou os pertences de Rick e então embarcou em uma missão para encontrar o Rick e trazer ele pra casa, para seus filhos, Jude e Rick Jr. Mas não pode ter certeza, Michonne se depara com dois estranhos, Aiden e Baylin, que são os mesmos que a gente viu lá na décima temporada, tá? Agora com um doce atrevido, também funileiro Nath, que é lá quem transcreve para Michonne o que estava colocado lá no celular, como seu companheiro de viagem. E o guerreiro empunhando uma katana está em rota de colisão com o CRM, e haverá tanto derramamento de sangue quanto lágrimas. A estreia da série de 55 minutos, intitulada Ears, revela o que aconteceu com Rick nos anos após aquele patítico voo de helicóptero. O roteiro, escrito por Scott Gimple, a partir de uma história que ele coescreveu com Andrew Lincoln e Danai Gurira, incorpora flashbacks, saltos no tempo e a narrativa não linear, característica de Gimple de sua gestão como showrunner das temporadas 4 a 8 de The Walking Dead, para contar uma história que funciona como uma versão adaptada para a TV, do que o primeiro filme de Rick Grimes poderia ter sido. Olha, galera, em 55 minutos. Toda uma narrativa não linear. Cara, eu já adorei demais. Mas demais isso aqui. Demais, 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 demais. Chega logo dia 25 de fevereiro. Habilmente dirigido por Bertie, que foram diretores também do Gavião Arqueiro, e também do Drama, do Silo, que está disponível inclusive na HBO Max, que vai vir a Max, né? Depois ali, acho que no dia 27 de fevereiro, se não me engano. Ears é a peça mais cinematográfica que The Walking Dead tem desde o piloto Days Gone By, dirigido lá pelo Frank Garbon 2010. Cada episódio parece como um mini-filme. E o episódio 4, escrito por Daniel Gurira, é uma obra-prima carregada de emoção que resume o que é The Wands Who Live. Se você vive o parque eles que ama, o que acontece quando você os perde? O que vem depois? E o que você se torna? Os episódios pós-Rick de The Walking Dead fizeram essas questões exidenciais, mas com o Exército da República Cívica agindo como uma ameaça existencial ao humor e à vida de Rick e Michonne. A série se aprofunda quem são esses personagens separados e quem eles são juntos. Gimple, Gurira e Lincoln têm uma compreensão clara dos personagens Rick e Michonne, e seu reencontro é o ponto de apoio para toda a história. MC pediu que as críticas não estragassem como ou quando o Rick e Michonne vão se reunir. Crítica? Já deu pra entender completamente sem spoilers, né, galera? Mas não deveria ser um spoiler dizer que a série centrada em Michonne não os mantém separados por muito mais tempo. Fãs fiéis que esperaram com grande expectativa desde 2018 para ver os dois reunidos podem ficar tranquilos. É tão satisfatório quanto você espera e talvez mais subversivo do que você espera. Olha só, cara. Olha só, rapaz. O relacionamento de Michonne é mais complicado e complexo do que nunca como foi mostrado no The Walking Dead e suas circunstâncias são o desafio final para a história de amor definitiva. Rick e Michonne irão salvar o mundo ou queimar tudo. Para citar Rick Grimes, eles estão mexendo com as pessoas erradas. Segurança e sigilo acima de tudo. Também se aplica a série muitas vezes chocante cheia de spoilers. Sua narrativa propulsiva e suspensa no final do episódio certamente deixarão você ansioso pelo próximo pedaço dos 50 minutos da história. Ele pisa fundo no acelerador e quase nunca desacelera, exceto para dar corpo aos seus personagens atraentes e sua dinâmica. Cara, estou adorando isso aqui, pelo amor de Deus, estou adorando demais. Demais, demais, demais a não perder tempo. É tudo aquilo que a gente quer e espera que seja Deus do Livre. Tudo aquilo que a gente tem reclamado nos últimos, vamos dizer, do último ano em relação até se a gente for pegar Dead City, entendeu? Deu uma melhorada, mas cara, Deus do Livre é outra história. Simplesmente é outra história. Com sua expansão na mitologia do CRM que passou para Fear the Walking Dead e Orbeon e com novos personagens enigmáticos como o sargento-major Pearl Thorne e o sombrio General Bill, Deu uma do Livre se desenrola como um thriller de conspiração, tendo como pão de fundo o apocalipse zumbi. Olha só, bota duas referências aqui. Parte Prison Break, parte Guerra Mundial do Zê com influências como Casa Blanca e o drama romântico que é a Sumer in Time, que é aquele perdido no tempo, basicamente. Este é The Walking Dead no escopo e na escala de um blockbuster de filme de zumbi. Tudo é soberbamente representado pela dupla perfeita de Lincoln e Gurira. Os spin-offs de The Walking Dead, Dead City e Derrick Dixon revitalizaram e reviveram a franquia de longa data da MC. E o show de Rick e Michonne é mais uma prova de que ainda resta muita vida no universo The Walking Dead. Depois de todos esses anos, que teve, inclusive, aquele momento de tchau, de despedido dos dois da série, vale a pena esperar por The Walking Dead, The One's Relief. E simplesmente ele deu para esses quatro episódios que ele já assistiu a nota 5 de 5. Então, galera, essa aqui foi a crítica que Cameron Bonobolo liberou completamente sem spoilers sobre o que ele viu. Basicamente, os quatro episódios dos seis ele já viu. Tem muito já rolando que o episódio 4, cara, é um dos melhores episódios já feitos de todo o universo The Walking Dead. Só que assim, tem coisas que ele falou aqui sobre a estreia e sobre como que vai suceder nos próximos episódios em relação a ritmo, agilidade. Toda uma narrativa não linear, cara, que assim, é tudo aquilo que eu queria, que eu imaginava, que eu esperava, que eu torcia. Cara, se preparem porque o dia 25, assim, vai ser um momento épico para todo fã de The Walking Dead. Para todo fã de The Walking Dead, para todo mundo que está esperando tanto tempo, assim como eu, para ver esses atores voltando para os seus personagens icônicos, cara, a gente vai receber aqui, ó, Cameron Bonobolo também é um grande fã do universo The Walking Dead, assim como o Julian Kemp, o Serena Irina, assim como todos os outros, assim como todos nós que estamos aqui. Cara, se preparem que o dia 25 vai pegar. durante o dia, hoje, irei trazer as outras críticas também para a gente poder reagir. Provavelmente elas vão estar sem os spoilers também, ou seja, vamos ficar tranquilos por enquanto, né, que obviamente que os spoilers vão começar a vir de tudo que é canto, mas também assim, esse reencontro entre o Rick e o Michoan já deu para entender que não vai demorar para acontecer, eu chuto muito que vai ser logo no segundo episódio já, e, cara, o bicho vai pegar, simplesmente isso. Galera, coloca nos comentários que acharam aqui, sobre o que o Cameron Bono Molo colocou na sua crítica dos quatro episódios que ele já assistiu, expectativa de vocês, se preparem que, cara, conteúdo assim, sem parar aqui no canal, está chegando a hora, galera, está chegando a hora, caiu o embargo, a gente já começa a ter essas coisas muito mais amplas, e o nosso hype, assim, não sei o de vocês, mas o meu está assim, está explodindo, simplesmente. Coloquem embaixo nos comentários, não esqueçam, galera, de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!